A situação política vai ser a certeza da solução do impasse política não vai acontecer durante o dinantolo de Alara. Nesse partido político, tem que ir à posição política quando for a solução do impasse política. Com respeito, Toma Bamangot Sanana Guzmão, presidente do partido CNRT, no liderança ciracelo, mais russi, PD, UDT, para a frente mudança no PUDD, no da parceiro aliado e a novo coligação, neve assina acordo coligação e a dia 22 de fevereiro de 2020 e a sede CNRT, Bairro Grilos Dili. A situação coligação ANP se dá o que está em confirmação na aceitação do que se presidência da República para a existência do que se coligação refere, pode for alternativo para a formação do nono governo. Partido Kamanek, Raburas Unidade Nacional Timor-Oan, junto, considera a declaração de confiança no apoio Toma Camus e sua excelência, presidente da República, senhor Francisco Guterres Luolo, Bahia Primeiro-Ministro, Tau Matanrua, ato lidera na FAT, oitavo governo constitucional. Partido Kuntó, rola-mos parte e a estrutura oitavo governo constitucional. NUNE decide se for apoio Toma para oitavo governo constitucional. Tau e Atina, 2023.